Serginho, 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 Bom dia a todos, obrigado pelo carinho. Rodrigo quer que eu cante aqui, gente. Olha, eu queria iniciar minha fala, cumprimentando a população de Itamonjos, é por vocês que a gente faz esse projeto. Então, governador, quebrando o protocolo, eu acho que a maior autoridade aqui hoje no momento é a população de Itamonjos, que está abandonada há muitos anos. Cumprimentar o deputado Rodrigo Bacelar, meu amigo, secretário de governo, deputado Pedro Ricardo, na pessoa da Bianca Santos, quero cumprimentar a deputada Soraya Santos, que não pôde se fazer presente aqui. Cumprimentar meu amigo e irmão, deputado federal Carlos Jordi, poucos sabem, mas Carlos Jordi e Soraya Santos, destinaram emendas para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que nos permitiu expandir cada vez mais para as faitex no interior. Muito obrigado, Soraya, muito obrigado, Jordi. Quero cumprimentar os vereadores que se fazem aqui presente, vereadores de Cabo Frio, vereadores de São Pedro, de Búzios, e hoje, de uma maneira emblemática, eu queria cumprimentar o vereador D.I. Novais, que é morador daqui de Itamonjos. Quero cumprimentar o vereador D.I. Novais, que faz aqui o presidente Silva, meu amigo Jefferson Vidal, hoje integrante da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, companheiro. E, por fim, cumprimentar o meu amigo e irmão, governador Cláudio Castro, a quem recebia a confiança de fazer esse trabalho à frente da Secretaria e, com toda a liberdade, ele nos permitiu avançar cada vez mais em projetos como esse, governador. Com a ter certeza que a população de Itamonjos, a população de Cabo Frio, é uma população grata e vai saber reconhecer toda essa sua dedicação que tem feito, governador. Gente, falar para vocês da entrega dessa faitex é a realização efetivamente de um sonho. Queríamos nós podermos fazer muito mais. Nós temos um olhar atento para Cabo Frio, um olhar atento para Itamonjos, e eis a razão da faitex de Cabo Frio ser nesse local. Governador, quando eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, teve um questionamento de um filósofo católico que eu trouxe para a minha vida. Pelo que você trabalha? Pelo que você luta? E como secretário, como deputado, a minha resposta para esse questionamento é eu trabalho pela transformação de vidas. O nosso foco principal é mudar a realidade da vida da população fluminense, da vida do Estado do Rio de Janeiro. E ações, ações como essa, podem parecer pequenas, mas aqui estaremos formando já de maneira imediata. São 320 jovens que ingressam aqui, saindo com uma profissão. E a cada cinco meses formaremos mais 400 jovens. Então a gente começa a inserir Tamonjos e a população aqui, num grande ciclo virtuoso. Muitas mães, e aqui eu estou olhando várias mães, ficam tristes pela falta de oportunidade para seus filhos. Pela falta de possibilidade de se inserir no mercado de trabalho e levar o pão de cada dia para sua família, porque não tem uma qualificação. Daqui sairão eletricistas, manutenção de ar-condicionado, técnico na área do turismo, pessoas formadas em língua estrangeira, padeiro, confeteiro, formatador de computação. Então as pessoas saem daqui com a possibilidade de realmente trabalhar e levar a dignidade. Não sei se você sabe, governador, Tamonjos é responsável pela maior arrecadação do município de Cabo Frio, por conta do seu território, trazer os royalties do petróleo para a cidade. E o que nós vemos é que ao longo de inúmeros anos e décadas, Tamonjos continua abandonada. É preciso que a gente resgate essa história e traga benefícios de qualidade para Tamonjos, porque a população de Tamonjos não aguenta mais toda vez o político vir aqui prometer e não fazer. Então a gente começa a dar resposta, não por política, começa a dar resposta porque a população daqui merece, a população de Tamonjos precisa de dignidade e precisa que seus filhos tenham realmente acesso a uma educação de qualidade. Isso aqui é um movimento de transformação de vidas, não tenho dúvidas. Paralelamente a isso, aqui mais à frente, a maior obra do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que são os centros tecnológicos, vai ser construída aqui, isso pensado de maneira estratégica, porque o centro tecnológico consegue atender toda a população rural, população de São Pedro Aldeia, população de Casimiro e principalmente a população da minha querida Tamonjos. Então, governador, muito honrado, muito honrado de poder fazer parte de sua equipe, desse governo que realmente entrega. As pessoas não acreditavam que o governo Cláudio Castro fosse dar a volta por cima como deu, acabou o atraso da folha de pagamento, não há um fornecedor que não receba em dia e tem entrega para tudo que é lado, é obra para tudo que é lado. Com muito orgulho eu falo aqui para vocês, Cláudio Castro é o meu governador, é a pessoa com quem eu trabalho para mudar o Estado do Rio de Janeiro. E com essa dedicação, governador, a gente vai avançar cada vez mais. Hoje o governador anunciou um programa que deixa um legado, um programa da cidade integrada, um programa que realmente vai mudar a perspectiva das comunidades fluminenses, das pessoas que infelizmente não têm acesso àquilo que o Estado tem a ofertar, ele vai poder falar um pouquinho mais, mas eu me sinto honrado de estar aqui presente. Quero agradecer a cada um de vocês na pessoa do meu avô, José Gonçalves, com mais de 90 anos, no sol, acreditando que há esperança de um Estado melhor que está no meu avô. Em homenagem às futuras gerações, em homenagem ao que o senhor me trouxe, a gente inaugura hoje essa Faietec para melhorar a vida da população de Cabo Frio e de Tamojo. Deus abençoe a cada um de vocês hoje. Obrigado, secretário. Neste momento e sem tempo a perder, ouviremos o governador...